Mas o vídeo que é demais Pessoal, o mundo vai acabar Mas é claro, não vai acabar agora Ufa Mas pensa comigo, pessoal MC Pipoquinha sendo o exemplo de mulher de família A promiscuidade em alta O de respeito moral em alta E agora tem isso aqui, olha só isso aqui Pastora trans no altar não é pecado É divindade e sopro de fé Que merda, hein Isso mesmo que vocês acabaram de ouvir Pastora trans Eu não acredito nessa porra Agora tem um monte de coisa trans, né Carne trans, carro trans Que é o Fusca que se sente Ferrari Daqui a pouco vai ter o cartão trans também Que significa o quê? Que significa a pessoa tentar passar o Vale Transporte Nas casas Bahia Como se fosse um cartão de crédito É o Vale Transporte que se sente cartão de crédito Não vai demorar muito, né Não vai demorar, acredite É verdade E o pior disso tudo É que eles podem, né Blasfemar a fé das pessoas Humilhar a fé das pessoas Só que a gente não pode falar absolutamente nada Porque se a gente fala alguma coisa Você já viu o tamanho do problema que dá, né É, ué Comenta aqui embaixo O que você achou dessa situação aqui E como se não bastasse essa situação Sem pé, sem cabeça Agora as ativistas que querem salvar o planeta Surtaram de vez Agora surtaram de vez Porra Eles estão cometendo o crime Dizendo que estão salvando o planeta Se você não entendeu Nem eu Não Exatamente por isso que eu vou te mostrar o vídeo aqui A gente vai ver uma ativista que diz, né Que quer defender o planeta Que quer salvar a natureza A gente vai ver que ela foi em um programa Pra poder defender as ideias dela Só que ela saiu do programa Eu acho que pior do que quando entrou Olha só isso Fica até o final do vídeo Que depois eu vou comentar mais Ah, pessoal Me segue no Kawai lá Porque o TikTok me baniu Então agora eu tô com a conta no Kawai Vou deixar aqui, ó No primeiro link da descrição Clica no link e já me segue lá Exatamente Essa foi ótima, né Porque o cara perguntou pra ela O que nós vamos fazer Se a gente parar de usar combustível Por que a gente usa combustível Pra poder transportar comidas Poder manter funcionamento de fábrica Que fabrica várias coisas E aí ela fala simplesmente Que não sabe o que fazer Ela só sabe que ela quer fazer E que ela quer proteger o mundo Se ela fosse ativista mesmo Pra poder salvar o planeta de poluição Ela não pintava o cabelo dela Porque tinta de cabelo Tem muito resíduo Que suja a natureza Fora várias outras coisas Que ela deve usar também Maquiagem Aerosol Tem várias coisas Então ela deveria começar por ela mesma, né Cara, não é normal isso Não é possível, cara Não é possível Ó Olha isso O que que isso vai mudar Alguma coisa Acaba com uma obra de arte Olha isso Aí você vê Ela perguntou ali O que que vale mais A arte ou a comida Bom, depende do ponto de vista Se for o artista que tá no sinal Fazendo ali a arte dele Com toda certeza é a comida Agora pra Cláudia Raia Que vai poder captar 5 milhões Aí com toda certeza O que vale mais é a arte Porque ela vai poder comprar muita comida Se é que você me entende E o mais bizarro É ela falar Que ela protege a natureza Que é contra a poluição Só que ela vai e joga uma tinta no quadro Que com certeza polui a natureza O que vale mais do que a justiça Mas temos a solução Cheap energia É uma das coisas que Há extremamente extenu A expectativa de vida A capacidade de controlar temperaturas Seja por ar-condicionar Ou por ar-condicionar A capacidade de alimentar mais efetivamente A capacidade de alimentar mais efetivamente E ter tudo isso Seria desastroso Para a expectativa de vida Do você sabe o que é essencial Em termos de nossa alimentação A criação da crise climática Esse ano Nós perdemos uma terceira Devemos de nosso criação Devemos de nosso criação E a parte de nosso criação E é só vai ficar pior Nós estamos indo para um futuro Where people are going to be fighting Over the last loaves of bread At Lidl But the only way We get our wheat crop Is by putting the fertilizers on That come from fossil fuels How are we going to replace that We cannot feed the world On organic farming And you must know that How do you expect To feed the world When our crops are destroyed By droughts, floods Wildfires, storms We're using these Actions to get media attention Because we need to Get people talking about this now Olha isso Olha aí Essa tinta não tem Substância tóxica Irrelevante Em comparação Com a masturbação Com as políticas genocídicas Que nosso governo Está empolgando Com as 100 Novas licenças de fóssil Meu Deus do céu Um monte de jovem dinâmico né Jovem dinâmico mesmo Caralho Olha A mulher está quebrando A bomba de combustível Ela está metendo Um prego Na bomba de combustível Aí o cara Pergunta pra ela Senhora Por que a senhora Está acabando Está estragando A bomba de combustível Ela fala Porque eu sou contra Combustíveis fósseis Aí destrói a bomba de combustível Ela fala Dá licença Que eu vou pegar O meu ônibus ali Pra ir pra casa Tá de sacanagem né Só falta isso Só falta isso Cara Não é possível Olha isso No meio da pista Cara No meio da pista Olha Não é possível Olha O pessoal Sentou No meio da pista Da Fórmula 1 Aí você imagina Você vem o carro E bate Num jovem dinâmico Desse A merda Que não dá Colou a mão no chão Colou a mão no chão Minha mão Minha mão Minha mão O cara Colou a mão no asfalto Aí fica a pergunta A cola que ele usou Tem alguma substância Que ele desaprova Ou não Ou ela é tranquila É uma cola Para a natureza mesmo Olha só Caiu uma fruta da árvore Vamos colar com essa cola Politicamente correta Não Nada a ver irmão O colete abóbora Que ele está usando Vem da natureza Ou não vem da natureza Agora É uma dúvida cruel Que a gente fica aqui né A gente fica pensando Mas com toda certeza Todas essas coisas Que a gente acabou de ver E o que eu acabei de falar aqui Precisa de fábricas De maquinários E não só isso De matéria-prima também É muita demência Cara É muita demência isso E o pior disso tudo É que esse pessoal Eles não se dão o trabalho De estudar Eu ia fazer o que? É que nem essa menina Temos que proibir agrotóxicos Porra Pelo amor Hoje o mundo Só tem alimento suficiente Para todas as pessoas Exatamente por causa Dos agrotóxicos Que evitam pragas Aumentam a durabilidade Do alimento Agora O que polui de verdade O meio ambiente Sabe o que que é? Querosene de avião Quando o Tucano Hooker Vai para Davos Para poder discutir Poluição climática Que ele vai com o jatinho dele Isso sim polui o meio ambiente Agora Você já viu Algum ativista climático Ir nesses jatinhos Desses bilionários Ir lá E pintar tudo E fazer um monte de merda Você já viu algum milionário Que vai lá pra Davos Pra aquelas conferências De meio ambiente É óbvio que não Porque é muito mais fácil Criticar as pessoas E falar que elas Estão poluindo o meio ambiente Acabando com o meio ambiente Acabando com a natureza Do que olhar pro próprio rabo E ver o que tá fazendo Aí fica quietinho E omite a verdade Olha Eu acho que tudo é uma questão De equilíbrio na vida A gente tem realmente Que cuidar do meio ambiente É óbvio que a gente tem que cuidar O meio ambiente é nossa casa Então a gente tem realmente Que cuidar Só que agora As pessoas tem que ter noção também Que não tem como viver Sem produzir resíduos Se a gente fosse Na época das cavernas Se a gente não tivesse nada Nenhum bem material Absolutamente nada Ainda assim A gente iria produzir Alguns resíduos Orgânico Mas iria produzir Só que esse pessoal aí Que fala Que tá aí pro meio ambiente Que quer proteger o meio ambiente Não tá nem aí Pro meio ambiente O que quer o quê? Quer holofote Pra poder ficar famosinho Pra poder ir em programas de televisão Pra poder falar besteira Primeira coisa Que uma ativista Em prol do meio ambiente Não poderia fazer De jeito nenhum É pintar o cabelo A tinta do cabelo Ela tem alguns resíduos Que é altamente poluente E quando a pessoa pinta Mesmo que seja no salão Quando vai lavar o cabelo A água vai pra onde? Então só daí Você vê o tamanho Da hipocrisia desse pessoal Agora vai acompanhar A vida deles Vai ver se não anda de carro Se não faz um monte de coisa Então daí Você vê A hipocrisia gigante Mais gigante Dessa galera aí É verdade Bom pessoal Comenta aqui embaixo O que você achou Do Patrick Do Bob Esponja Agora está querendo salvar O planeta Comenta também Se você conhece Alguém que é assim E totalmente hipócrita Faz tudo ao contrário Assista também Os dois vídeos top Que eu separei Pra vocês assistirem É só clicar aqui na tela Me segue no meu Kawai Vou deixar o link Aqui na descrição É só clicar Lembrando aqui Eu fui banido Do TikTok Não sei se eu vou conseguir Recuperar a conta de lá Por isso eu estou criando Esse link no Kawai Essa conta no Kawai Então me segue lá Que lá tem vídeos maravilhosos Confere se você está inscrito Aqui no canal Se não estiver inscrito Já se inscreve Não perde a oportunidade Espero que tenha gostado do vídeo E a gente se vê Aonde meus queridos? A gente se vê No próximo vídeo Seu animal